Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Fala aí gente, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades, estamos aqui para mais um vídeo e hoje chegou o dia, aí finalmente, do resultado do nosso The Game Awards, o Hades Games Awards. Quais jogos vão ganhar o popô de ouro aqui? Pois é, a gente fez a votação aí no último vídeo, último vídeo não, o vídeo que já postei há algum tempinho, quem votou votou, quem não votou infelizmente já era e tivemos mais de 1400 votos, que é muito legal, interessante e maneiro. Então né, vamos falar aqui os vencedores de cada categoria, vou falar cada categoria aqui que concorreu para quem não votou e vou falar aí os concorrentes e no final vou anunciar o vencedor, beleza? Então sem mais enrolações, sem mais delongas, não esquece do seu like e se inscreve aqui no canal se você quer o Deparo Quedas e ainda não é inscrito e vambora para o vídeo, muchachos. Ok, antes de começar, as categorias do The Game Awards aqui do Hades Games Awards foram as melhores polêmicas, as melhores waifus, o jogo diferentão, a melhor trilha sonora, o melhor jogo de luta, melhores indies, melhor RPG, melhor jogo de ação aventura, melhor jogo do ano e um outro melhor jogo do ano em que eu não coloquei nos jogos do ano, entendeu nada? Eu explico mais pra frente, calma aí. Então vamos aí para a primeira categoria, a maior polêmica de 2019. Eu coloquei neles aqui o Anthem, Jump Force, a polêmica de Pokémon Sword and Shield, né, das Pokédex e etc, a polêmica de Ghost Recon Breakpoint, as suas microtransações, o seu jogo super mega ultra bugado, A assinatura de Fallout 76, embora Fallout 76 seja um jogo do ano passado, a sua assinatura de esquina menta não é, então ela tá aqui na lista. E o visual do Sonic, que envolve o jogo, é quer dizer, é um personagem de jogo, então eu acabei colocando também, porque foi algo que mexeu muito com a internet. E em primeiro lugar, a polêmica mais votada do ano de 2019, foi nosso queridinho Anthem, pois é, com 43,5% dos votos ele ganhou. Em segundo lugar, tivemos a assinatura do Fallout 76, e em terceiro lugar aí, o visual do Sonic do Capiroto, aquele visual feio que corrigiram, ainda bem, né. Então essa aqui é a nossa primeira querida categoria. Agora vamos para a segunda categoria, e a minha favorita, papai, que são a das melhores, Waifus. Pois é, as gatinhas desse ano, quais foram as vencedoras? Nós tivemos a Ema, do Sekiro, a Mama, do Death Stranding, Niko, do Devil May Cry 5, a Nessa, de Pokémon Sword and Shield, e a Kasumi, de Dead or Alive 6. E, Rufus Tambores, a vencedora é, Niko, de Devil May Cry 5. Pois é, né, eu concordo com quem votou isso aqui, sinceramente, pra mim ela foi bem, bem top. A mais bonita aí, pra mim, a mais, a mais formosa, falando de uma forma bem polida, né, aqui do ano. Em segundo lugar, nós tivemos aí, a Mama, de Death Stranding, e em terceiro e quarto, foi quase um empate técnico, cara, com 18.7 e 18.1. Que foi a Ema, de Sekiro, e a Nessa, de Pokémon Sword and Shield. Delicioso a categoria, vocês votaram com prazer, que eu tenho certeza. Depois nós tivemos aqui, o melhor jogo diferentão. Um jogo que é meio que fora dos padrões, né, e que, meio que, você não tá acostumado a jogar, é um jogo diferentão. Eu não sei mais o que eu posso falar aqui que é um jogo diferentão. Por favor, né? Então, vamos para os jogos diferentões. Os concorrentes eram Super Mario Maker 2, Death Stranding, Anodyne 2, Water Golf e Sayonara Wild Hearts. E, bem, o vencedor do jogo diferentão foi, com 74,6% dos votos, Death Stranding. E, em segundo lugar, Super Mario Maker 2. Esse aqui, eu achava, já que, pra mim, era quase óbvio, né? É, um jogo diferentão ia ganhar Death Stranding. Acho que, sem sobra de dúvida, um dos maiores concorrentes aqui, né? E, um jogo de entregas aí, bem diferente do padrão. E, por isso que ele tava aqui, nessa categoria. E, nada mais que justificável, esta vitória. Parabéns, ganhou o popô de olho aí do melhor jogo diferentão. Agora, temos aqui, a melhor trilha sonora. Aquele joguito com a musiquinha que toca o popô, você fica feliz, alegre, que são muito boas. Temos, também, bons concorrentes. Death Stranding, Devil May Cry 5, Sayonara Wild Hearts, Kingdom Hearts 3, Blasphemous, Muse Dash e Gris. E, o vencedor, foi até bem acirrado aqui, mas, com 38,9% dos votos, Devil May Cry 5, levou aí, a melhor trilha sonora. Seguindo, em segundo lugar, aí, com Death Stranding, com 37,4% dos votos, quase 1% de diferença. E, em terceiro lugar, tivemos Kingdom Hearts 3, também, com suas músicas increbidelíssimas. Mas, eu também gostei bastante do vencedor, e tem a música deliciosa mesmo, Devil May Cry 5, mais do que merecido. Temos, aqui, também, os melhores jogos de luta, que, eu meio que já imaginava que iria ganhar. A gente tinha, concorrendo, Samurai Shodown, Deadly Live 6 e Mortal Kombat 11. Ahá, descadeço, Smash Bros. No nosso The Game Awards, Smash Bros. é do ano passado, não conta. E, o vencedor de lavada, com 79% dos votos, você já deve imaginar quem foi, Mortal Kombat 11. Jogaço, bem feito, violento, delicioso, e merece. Eu gostei muito, também, do Samurai Shodown. E, é justo ele ter ficado em segundo lugar. Ele ficou com 11,2%, pertinho do Deadly Live 6. Eu gostei muito do Samurai Shodown, também, tá? Mas, eu imaginava, já, que Mortal Kombat ganha, aí, ganharia, aí, de lavada, esta categoria maravilhosa. Bem, uma das maiores categorias, aqui, do canal, são os jogos indies. Isso, porque eu acho que é o que mais merece atenção na indústria. Então, se for ver aqui, essa categoria tá cheio de votos diferentes. Bem dividido, até, a votação dos jogadores, o que eu achei interessante, tá? Vamos aos concorrentes, primeiro. Ancestors, The Mankai de Odyssey, Blasphemous, Indivisible, Katana Zero, Outer Wild, Disco Elysian, Untitled Goose Game, Bloodstained Ritual of the Night, Blazing Chrome, Wargroove, My Friend Pedro, Grease e Remnant From the Ashes. E, os vencedores dessas categorias foram, os seguintes, teve bastante visão. Eu vou falar do terceiro pro primeiro, pra ficar mais, emocionante. Em terceiro lugar, com 13,1% dos votos, tivemos, o jogaço, My Friend Pedro. Em segundo lugar, tivemos, outro indie muito bom, realmente, Remnant From the Ashes. Esse jogo aí, estilo Souls, com um tiro que surpreendeu, foi uma das maiores surpresas desse ano, sem dúvida. Em primeiríssimo lugar, rufem os tambores, não mais do que merecido, Bloodstained Ritual of the Night. Que, inclusive, eu achei muito injusto não aparecer em nenhuma nomeação do The Game Awards original. Do The Game Awards, que copiou o nosso, nosso original, desculpa, errei aqui o roteiro, foi mal. Então, tá aí, o vencedor, Bloodstained Ritual of the Night, muito merecido, excelente Metroidvania, feito aí pelo mesmo criador de Castlevania. Então, o jogo delicioso, pomposo, que mereceu, sem sombra de dúvidas. Agora, vamos à delícia da categoria dos melhores RPGs. Kingdom Hearts 3, The Surge 2, Disco Elysian, Monster Hunter Worlds, a DLC Iceborne, Pokémon Sword and Shield, Wargroove, Tom Clancy's The Division 2, Greedfall, The Other Worlds e Borderlands 3. E os vencedores, ou vencedores dessa categoria aí, em terceiro lugar, tivemos Kingdom Hearts 3. Em segundo lugar, tivemos o Monster Hunter World Iceborne, que embora seja uma DLC, é uma DLC completíssima. Então, concorreu à altura de jogos full game mesmo. E em primeiríssimo lugar, tivemos The Other Worlds, outro jogo aí, que veio meio que na maciota e surpreendeu pra caramba. Uma pegada muito parecida com Fallout, só que fazendo o que o 76 não fez, né, ser bom. Então, mereceu aqui, melhor RPG, The Other Worlds. E agora, o melhor jogo de ação e aventura, Devil May Cry 5, Jedi The Fallen Order, Sekiro Shadows Die Twice, Astral Chain, Metro Exodus, Call of Duty Modern Warfare, Katana Zero, Medieval, Gear 5, Luigi Dimensions e Remnants From The Ashes. E em terceiro lugar, tivemos Jedi The Fallen Order, um jogo aí que surpreendeu muito, vindo da EA Games, pois é, bom jogo. Em segundo lugar, tivemos com 30,8% dos votos, Devil May Cry 5, muito bom. E em primeiríssimo lugar, tivemos o nosso ilustre, Sekiro Shadows Die Twice, com 37,9% dos votos. E aí, Sekiro leva o melhor jogo de ação e aventura. Antes de vermos aqui os jogos do ano, eu coloquei uma categoria de um jogo que você acha que merecia estar concorrendo ao jogo do ano e eu não coloquei, tá? E, tipo, embora tá um gráfico meio confuso aí pra vocês verem, né, o vencedor aí, a maioria das pessoas digitaram ali, teve o May Cry 5, então era um jogo que eles queriam ver não concorrer no melhor jogo do ano e eu acabei não colocando, beleza? Então, essa categoria é como se fosse um jogo que você queria ver concorrendo no jogo do ano e aí era Devil May Cry 5, acho que deu pra entender, né? E por último, senhoras e senhores, vamos aqui aos jogos do ano. Temos concorrendo Sekiro Shadows Die Twice, Death Stranding, Gear 5, Resident Evil 2, All The Worlds, Disco Elysian e Luigi Mansion 3. E o vencedor dessa categoria maravilhosa aí, vamos começar pelo terceiro colocado, que foi Death Stranding, o jogo aí do titio Kojima, recém-lançado com uma nova proposta, amados por muitos, odiado por tantos outros, mas que merece o seu mérito, está aqui com 19,8% dos votos. Em segundão, segundão lugar memo, temos Resident Evil 2, aí com 21% dos votos do público aqui no canal. E bem, o vencedor, né? Vocês conhecem aqui o canal, vocês sabem como são os fãs aqui do canal, eu achava já que era meio óbvio, né? É ele, claro, com 600 votos, 44% dos votos, Sekiro Shadows Die Twice, leva aí o popozão de ouro aqui do Hads Games Awards. E muito merecido, né? É, pois é, eu não burlei isso aqui, eu juro que eu não burlei, eu gosto disso aqui, mas a gente fez honesto aqui, tá? E, Sekirão leva aí o melhor The Game Awards, ó, quero ver IGN noticiando, por que que não noticia o nosso The Game Awards? Muito melhor! Enfim, guys, eu espero que vocês tenham gostado, agradecimento a 1.400 pessoas aí que votaram e participaram aqui. Foi na zoeiragem mesmo aqui pra gente escolher os melhores jogos. Muito legal, divertido, muito obrigado pela participação de todos. Ano que vem temos mais, se tudo der certo. Então é nóis, grande beijo, grande abraço, beijo do popô, queridos, e fui! E aí